Realizou-se uma palestra alusiva ao 8 de março, sob o lema Direitos e Oportunidades Iguais entre Homens e Mulheres, destinado aos Jovens Militantes do PSGC. A ideia visa dar a conhecer aos participantes o pensamento do Nómica Cabral sobre os direitos da mulher. Apesar dos esforços, a mulher guinense continua a ver os seus direitos ignorados. Cabral está lembrando, se não misterialmente compreende qualquer esforço, qualquer canseira que está na costa da mulher, não experimenta fazer aquilo que a mulher está fazendo. Para a hora que não convoca um útero para a reunião do partido, para não ter na costa mesmo o canseira que a mulher tem, daqui a hora que não vai pegar a reunião. Então não lança para amanhã, não vá a Cataiago, não prepara o Mataví, não dá meninos de comer, não leva meninos, não manda eles à escola, lá. Lá não tem a capacidade de perceber se contra realmente não está na parte de pé de igualdade ou não. que lhe comanda. Importante realmente. Hora caos. Não lhe fala como é, pelo menos a nível do PIGC. Não lhe trabalha no sentido de melhor a cota de participação de mulheres em todas as estruturas do partido e mesmo em termos de representação lá fora. Por que que lhe é que a favor? Que lhe é uma forma de não colmata, não ponte do partido. Para o presidente do PIGC, as mulheres merecem um tratamento especial. Como Cabral explica, é parte do corpo de mulheres. e fala como é, só que cuida do corpo de mulheres. E que só que mulheres que não tem problema. E que filho, e que geração, que ela nasceu, não sabe e gera. E que ela não tem direito. Então, primeiro ponto, que te demonstra assim, a sociedade está preparada realmente para cuidar de si geração. E eu digo, como é que não trata a mulher? Para a mulher cuidar de que geração que ela vem. Então, da saúde para as mulheres. Garantir como a condição de reprodução que as mulheres têm. E de boa qualidade. E que realmente dá nada de especial a mulher, senão cria condição realmente para o cuidar de nossa geração que ela vem. As mulheres guineenses resistem ao machismo e à discriminação, com vista a uma vida mais justa e igualitária.